Música Tenham percebido isso, que eu não esteja contando aí nenhuma novidade Pra recompensar pelo vacilo, hoje eu vim trazer aqui um vídeo pra vocês de favoritos do momento Porque se eu fosse colocar os ados dos últimos tempos, ia dar no mesmo Eu já vou entender o porquê, e vocês já vão entender, porque eu já entendi Então agora quem vai entender são vocês, o porquê Eu acredito muito nessa coisa de inferno astral E como eu fiz aniversário na quarta-feira da semana passada Eu tenho certeza que eu tava passando por uma vibe muito estranha Então eu não tava usando muita coisa, eu queria gravar o que uma coisa acontecia Na semana passada, que eu normalmente gravo de domingo aqui pro canal Hoje é domingo Eu precisei ficar na casa do Calvin, ele passou mal Aí eu fiquei lá com ele, cheguei em casa domingo, já no final da tarde Aí a gente veio, almoçou, depois ele me levou pra comprar presente de aniversário Então não deu pra gravar Mas hoje, graças a Deus, tá aqui, tudo certo Então vamos fazer um vídeo aí, que pela pouca quantidade de coisa aqui que eu selecionei Eu acredito que vai ser um vídeo bem rapidinho Porque eu não vim usando muita coisa Até porque eu tava meio pra baixo nesses dias, mas já passou E é isso aí Então não esquece de curtir esse vídeo Se inscrever no canal e vir me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Que é o Instagram da pessoa que aparece pra gravar vídeo no YouTube de pijama, né gente? Como é que a gente quer chegar, fazer alguma coisa com o canal Se não tem nem a decência de botar a roupa pra gravar um vídeo Acontece! E ó, já vou dar um spoiler Na quarta-feira vai sair vídeo de presente que eu vou gravar logo depois desse Ó a zona de presente que tem ali Vou trazer um vídeo de tudo que eu ganhei pra vocês E vocês vão ver que me senti muito amada, me senti muito querida Então, meus amores, vamos começar pelos cabelos Tinha alguns vídeos já que eu vinha gravando aqui pro canal E algumas pessoas, não foi uma pessoa só Veio falando, nossa, como seu cabelo tá brilhoso e etc E eu fiquei bem me sentindo a última bolachinha do pacote Mas eu vim aqui falar pra vocês o porquê Muito, muito tempo eu usava essa dupla aqui do óleo extraordinário da L'Oreal Eu ia falar, eu serve pra vocês terem uma ideia de como eu sei o que eu uso Ó, ele tem esse rótulo metálico, então ele fica um pouco difícil de mostrar Mas eu usei por muito, muito tempo essa dupla de shampoo e condicionador Variando com outros E aí eu entrei nessas de, ai, cronograma, ai isso, ai aquilo E dei uma abandonada Mas, gente, esse shampoo ele sempre fez muito bem pro meu cabelo Olha de fato como ele deixa meu cabelo muito brilhoso Não é todo shampoo que conversa, não é todo cabelo que conversa bem com esse shampoo Porque eu conheço pessoas que falam que ele dá uma pesada no cabelo Que ele deixa oleoso, mas o meu cabelo ama esse shampoo E aí um belíssimo dia eu entrei na Americanas pra comprar um negocinho E vi lá uma promoção e falei, ah, vou usar E calhou que já gravei vídeo depois e vocês elogiaram que o cabelo tava brilhoso Eu falei, não, então esse shampoo ele precisa ir lá pro Favoritos do Momento Porque de fato esse brilho todo aqui do meu cabelo é por conta desse óleo extraordinário Se eu lavar com outro shampoo vocês percebem a diferença E aí pro cabelo também, principalmente nesse frio Que, meu, não adianta, nem meu cabelo gosta do frio, gente Não sou só eu que não gosto, meu cabelo não gosta também Ele fica às vezes com um aspecto meio seco, sabe Isso me irrita um pouco que no calor não fica Então eu ando usando muito Ó, pra vocês verem como eu tô usando mesmo Olha o tanto que já baixou o olhinho da Catruquine Que eu fiz uma resenha dessa linha aqui que eu recebi Eu fiz uma resenha dela aqui no canal A respeito da máscara de hidratação do Living E desse olhinho aqui que eu recebi Sou apaixonada E isso aqui faz um bem pro meu cabelo, não é de mais um bem Só que assim, eu uso tipo uma gota Porque pra pesar meu cabelo é muito fácil E muito me admira esse shampoo dos olhos extraordinários Não pesar o meu cabelo porque tudo pede Agora, indo pra maquiagem Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu ressuscitei E uma outra coisa que eu... não é nem que eu ressuscitei Que eu voltei a usar E a outra que eu ressuscitei, olha só Eu tirei aí, sei lá da onde Essa minha paletinha do Wish Que eu não sei se vocês lembram Mas eu fiz um vídeo das minhas compras do Wish E eu mostrei essa paleta como uma das minhas compras mais bem sucedidas de lá E eu... olha como ela tem essas cores bonitas aqui pro inverno E no vídeo eu falei até da semelhança das cores dessa paleta Com as da paleta da Mari Saad Que de fato são muito parecidas de algumas da Nine Shades lá Que é muito cara e eu não vou comprar E... porque eu nem uso tanta sombra assim Beleza E eu voltei a usar ela agora no inverno Principalmente pra fazer um esfumadinho vermelho Que eu acho babado Então voltei a usar essa paleta E aí, gente, o que eu ressuscitei Foi essa Voluminous da L'Oreal Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu gosto muito das máscaras da L'Oreal Essa Voluminous aqui, ela tem todo o meu coração Porque ela de fato dá uma engrossada Eu não sei, inclusive, tô com ela Mas eu tô com bem pouquinho Então provavelmente vocês não vão perceber É... Eu sentia que no calor Eu não sei se ela derretia, mas Ela carimbava meu olho embaixo Então eu parei de usar Agora que veio esse frio Pelo menos ele tem alguma coisa boa, né? Ele traz utilidade pra essa máscara que eu amo Eu não gosto de comprar maquiagem à prova d'água Mas eu vou ver se tem essa Voluminous aqui à prova d'água Porque aí é uma coisa que vale a pena comprar Porque eu amo o efeito dela, mas no calor ela carimba Então não uso muito E outra coisa que eu ando usando muito Inclusive já comprei outro Da mesma linha É este batom aqui, ó Da linha Soul Se eu não tô louca, ele é da Eudora Se eu não tô louca, tá? Que é um batom com acabamento mate Porém cremoso Gente, minha boca racha muito no frio Muito mesmo Então eu uso ele com o hidratante labial Que é o da vaquinha da Boticário Que eu não coloquei aqui Porque ele anda em necessário de maquiagem Ele tá feião por fora Então não quis mostrar Inclusive tô com ele, ó Ó que beiço, nu Só que não Esse meu é o Nude Rosé Provavelmente vocês não vão conseguir ler aqui Porque não vai focar Não sei se vai tá focando Mas eu tô muito segurando na mão dele Agora, questão de unhas Eu gosto muito de trazer produto de unha aqui E esse que eu vou mostrar primeiro pra vocês Ele já é um batidão aqui do canal Que é este unha forte aqui de Dona Muriel Por quê? Porque eu quero recuperar a dignidade das minhas unhas Que eu andei comendo aí Que eu andei passando uns nervosos E eu quero que elas voltem a crescer E aí eu tô segurando na mão de tudo Porque você vai comer na unha Ela vai ficando mole Ela vai ficando mole E aí quando você quer que ela cresça Ela vai lá e ela quebra Coisa linda Então eu tô usando muito esse unha forte aqui Umas três vezes na semana E já quero falar pra vocês também Da qualidade dessa linha Diamond Da Risqué Eu só tenho o esmalte vermelho Dessa linha Tá? É... Eu já usei uma vez Mas como minha unha tava muito curta Eu nem vim fazer biscoito Aqui ele vem nessa caixinha Eu tirei da caixinha Mas o meu biscoito inteiro Vai pra esse Top Coat Que é um fixador Que, gente Isso aqui faz o esmalte durar Ele é muito diferentão Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ele é até meio fosco Aqui no produto Aqui tem bastante dele Assim Ele dá um brilho surreal pra unha Surreal mesmo Eu não sei se vocês vão conseguir ver Se a câmera vai pegar o brilho Que tá a minha Ó Eu fiz ela na manicure Cheguei aqui E passei o Top Coat nela E agora vai durar muito Tipo, na hora que você vai tirar Haja acetona e algodão na sua vida Pra tirar isso aqui Mas o esmalte dura Não fica aqueles esmaltes rachando Principalmente pra mim Que uso preto Eu amo usar preto na unha Só que o preto Quando ele começa a descascar Fica péssimo Ficou horrível Eu não gosto Então Eu comprei esse Top Coat Ele me dá mais trabalho pra tirar Mas eu fico mais satisfeita Com a minha unha Durante a semana Do que se eu não tivesse usado ele Então acho maravilhoso E vale muito a pena Até você comprar só ele Porque isso aqui Eu achei um kitzinho Promoção na farmácia Dezessete reais os dois Mas só o Top Coat é onze reais E vale muito a pena E o investimento Pelo menos na farmácia Que eu comprei Não sei aí por onde vocês moram Quanto que ele vai custar Agora gente Vamos para hidratantes Tá Como eu falei pra vocês Eu andei meio desanimada E tal Então Eu ando me limitando Quando eu lembro De passar hidratante Somente a esses dois Que é o Friday Fuse Da Mary Kay Que o meu já tá acabando Gente Esse hidratante Ele é perfeito Ele é perfeito Eu sou muito suspeita Pra falar dele Porque ele de fato É perfeito E A perfeição hidratante Pra mim Que é o Paixão Azul Esse meu aqui Gente Não tem nem Dois meses Que eu fiz um vídeo Comemorando que eu achei Ele pra comprar na Americanas E ele já tá aqui Então vocês pensem O tanto que de fato Eu gosto disso Né Deixa eu contar aqui Pra vocês Que eu comprei Umas caixinhas organizadoras Por quê? Porque eu vou começar A separar todo começo De semana Fazer um rodízio Dos meus perfumes E dos meus body splashes Porque fica tudo Dentro de um armário E eles ficam Tudo em fila Quando eu tô com pressa Eu acabo pegando O que tá na frente Então assim Nos últimos meses Basicamente O único body splash Que eu venho usando É esse Aqui gente Eu ganhei Ele há pouquíssimo tempo Eu já usei dois dedos Desse body splash E assim O que eu gosto dele Que quando eu acordo Meio blã Que tem um dia Que você acorda blã Né Eu uso ele como perfume Eu passo mais E vou trabalhar Com esse cheiro aqui E sempre como eu tô Com perfuminho na bolsa Se eu sentir Que eu tô sem perfume Eu vou lá e tiro Então Perfeito ó Maravilhoso Agora Questão de perfume Gente Eu tô achando Que eu vou ter que dar Apagada na língua Aqui nesse canal Porque Eu tô muito apaixonada Ultimamente Pelo meu T1T1Vip Rosé E ele tá Acabaníssimo Acabaníssimo Com a quantidade de perfume Que eu uso Toda vez que eu coloco Eu dou uma borrifada aqui Uma aqui Uma no meio do peito E uma em cada pulso Só que dá pra usar Mais umas 5 vezes só E aí eu falei Que eu não ia comprar outro Mas eu tô achando Que eu vou ter que pagar Minha língua Porque Eu não sei Ele ficou Tem uns 3, 4 anos Mais ou menos Que eu tenho esse perfume Sem exagero nenhum Ele demorou muito Pra acabar E conforme ele foi Ficando velho Eu acho que ele foi Ficando mais quente Que o perfume Ele tem isso De ir modificando Não sei se vocês sabem Mas alguns perfumes Da Avon A fixação dele Vai aumentando Conforme o perfume Vai ficando velho Você compra ele novo Ele não dura nada Ele vai ficando velho E a fixação vai durando mais Não me perguntem porquê Mas não sou só eu Que acho isso Tem muita gente Que faz vídeo Que fala que os perfumes Da Avon Conforme eles vão envelhecendo Vão ficando mais fortes E esse meu T1T1 aqui Vocês lembram que eu sempre falei Pra vocês Que eu achava ele um perfume Que eu não ia comprar de novo Só que a quentura dele Era apaixonante Eu tô percebendo Que a quentura dele Tá durando mais E aí eu tô ficando louca Porque o meu perfume Tá acabando E eu já tô achando Que eu vou comprar outro Né gente Então assim Vocês podem julgar E se eu comprar Eu vou vir aqui Quebrar a cara Aqui pra vocês E outro perfume meu Que eu venho usando muito Também É o My Soul O My Soul é um perfume Que eu amo Ele não é comercializado aqui Mas eu sou completamente Apaixonada por ele Ele é muito cheiroso Muito doce Muito gostoso E eu venho usando muito Então gente Esses foram aí Os meus favoritos do momento Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse vídeo Ele deve ter ficado gigante Porque eu falei muito Mas Precisa ter uma volta tagarela Depois de ficar aí Quase 10 dias Sem postar nada Então vocês perdoem a falação Não desistam de mim Quarta, sábado E na segunda que vem Tem vídeo novo aqui no canal Então fica aqui comigo Pelo amor de Deus E vamos seguindo aí Conversando A respeito de mil e uma coisas Que eu gosto muito Da companhia de vocês Um beijo imenso E até o próximo vídeo